Você já deve se deparado com esse tipo de diagrama ou não? Nós vamos aprender a interpretar e utilizar esse tipo de diagrama dentro da termodinâmica Roda a vinheta Olá, seja bem vindo ao canal Para mais um vídeo na área de engenharia Professor Alexandre, hoje, neste vídeo, falando sobre as tabelas termodinâmicas Então, um grande problema que existe na interpretação dos gráficos termodinâmicos Parece ainda onde? Parece das superfícies termodinâmicas Onde você não consegue visualizar essas condições Geralmente, trabalhamos com o diagrama PV Em outros casos, trabalhamos com o diagrama TV Ou o diagrama PT Então, são vários tipos diferentes Que acabam confundindo a sua cabeça Na hora de fazer o uso dessas superfícies e até das tabelas Só lembrando que aqui é a região sólido-vapor Nesse ponto, nós temos o ponto crítico Onde as três fases coexistem Temos linhas sólido-líquido Linhas só de linhas de vapor Linhas só de sólido Linhas só de líquido E uma confusão mental gigantesca E aí, observando isso aí em formas de plano Fica mais fácil visualizar Então, aqui o primeiro plano Que seria o plano PT Pressão e temperatura Onde ele avalia ali a saturação Depois nós temos o diagrama PV Onde você consegue observar as isotermas T1, TC, T2 e assim por diante E tem o diagrama TV Seria temperatura e volume específico Que muitas vezes a gente acaba utilizando esse cara Só que tem casos que você não usa nenhum deles Tem casos que você trabalha com a entropia E no caso, fica mais complicado para você fazer essa interpretação Então, aqui eu tenho um exemplo Para uma dada temperatura de 100 graus Para a água Quer saber as propriedades através da tabela E através do diagrama temperatura e entropia Então, lá na tabela Observando as condições de vapor saturado Nós vamos fazer a pesquisa em função da temperatura Que é o que foi dado 100 graus A gente consegue observar os valores Que estão distribuídos aí ao longo dessa linha Então, a pressão de saturação 101.3 O volume da fase líquida O volume da fase sólida O volume da fase de vapor A entalpia líquida A entalpia do vapor A entropia líquida A entropia do vapor Então, essa aqui seria uma condição Para você fazer uma pesquisa E o diagrama? Como é que fica o diagrama disso? Então, construindo o diagrama TS Aqui nós temos as linhas de pressão Marcadas aqui em preto Aqui nós temos as linhas de entalpia Estão marcadas em vermelho Temos a entropia aqui embaixo Porque ele é um diagrama TS Aqui nós temos os valores de temperatura Então, entrando ali com o valor Que foi dado 100 graus E projetando no nosso diagrama Nós vamos encontrar os dois pontos O ponto da fase líquida E o ponto da fase de vapor Projetando isso na horizontal Nós vamos encontrar O valor para a fase líquida Da entropia de 1.3068 E o valor da fase de vapor De 7.3548 Pode esquecer que Nesse caso A avaliação Deve ser feita A partir da condição Que foi dada E aí você verifica Se ele está na condição De saturação ou não Então, ele vai saturar Para essa temperatura Ele vai saturar aqui Com uma entropia no vapor De 7.3548 E observa que a pressão De saturação Ela aparece No cruzamento aqui Deste ponto Com a linha Então, ele está dando Uma pressão de saturação De 101.3 kPa Que é exatamente A pressão atmosférica Que aqui no caso Seria 0,1 Porque a escala do gráfico Está em megapascal Coisa que tem que ficar atento Para não fazer besteira Um outro exemplo Que nós temos aqui Seria da temperatura De 220 graus Com um volume específico De 0,05 metros cúbicos Por quilo É uma condição diferente Que a gente vai ter que avaliar Em qual fase Esse cara se encontra Então, buscando ali Na tabela Em função da temperatura Para 220 graus Nós vamos encontrar aí Um valor de líquido Volume líquido De 0,001190 E um volume de vapor De 0,08619 Quer dizer que ele ainda Não atingiu a saturação Porque o volume que foi dado É bem menor que o volume Do vapor saturado E aí nós vamos pegar O valor da entropia Que o nosso interesse É calcular a entropia Para poder projetar No gráfico Então, 2,5177 Seria a entropia Da fase líquida E 6,2860 A entropia Da fase de vapor Lembrando que Nós temos três formas Para poder determinar O título A forma do volume A forma da entropia E a forma da entropia No caso Nós temos aqui Dois valores de volume Que seria o líquido E o vapor E o valor que foi dado Que é 0,05 Com esse valor de 0,05 E utilizando essa equação Nós conseguimos Determinar o título Para a substância Como? Pega o valor que foi dado Subtrai do volume líquido Que seria esse cara Pega o volume do vapor E subtrai do volume líquido Então, fazendo as substituições aí Nós vamos encontrar que Nessa condição O título é de 0,5742 Quer dizer Existe uma mistura De líquido mais vapor Com esse valor de título Nós podemos aplicar Na equação de entropia Onde nós temos Os valores da entropia líquida E da entropia do vapor E com isso Fazemos a substituição Com o título 2,5177 0,5742 Eu esqueci o título Que a gente acabou de encontrar 6,2860 A condição de entropia do vapor E com isso Nós determinamos O valor da entropia Para esse caso 4,6815 KJ KK E como vai ficar O gráfico desse cara Temperatura na vertical Entropia na horizontal Entrando com o valor De temperatura De 220 graus Projetando ao longo da curva Encontrar os dois pontos Primeiro ponto Correspondente A fase líquida Segundo ponto Correspondente A fase de vapor 2,386 E 6,2860 Valores de tabela Projetando ali A linha do título Que seria uma linha De 0,5742 Nós vamos encontrar Que o valor da entropia É de 4,6815 KJ Tem um outro Caso aqui Que seria o caso Da pressão Dada em 1000 KPa Então nós temos Um outro caso aqui Que foi dado o valor Da pressão Em 5 MPa Com uma entropia De 2350 KJ Por quilo Ali na linha de baixo Nós conseguimos determinar Os valores da entropia Entropia líquida De 1154,21 E entropia no vapor De 2794,33 Observe que a tabela Agora já está Em função Da pressão E não mais Em função Da temperatura Observando que ali Na linha de temperatura Nós temos 263,99 Condição de saturação Fazendo aí A análise Dos outros elementos Com relação A entropia 2,9201 Seria a entropia Do líquido 5,9733 A entropia Do vapor Então com isso A gente pode fazer O que? A mesma coisa Que nós fizemos Para o cálculo Do título Porém Agora nós temos A entalpia Então fazendo A substituição Na equação Do título Para a entalpia Que seria Essa segunda equação Nós vamos observar Com o valor dado Que o título Para essa condição É de 0,72 E 2,91 E fazendo A substituição Na equação De entropia Nós vamos encontrar Um valor De 5,1462 Kilojoule Por Kilokelvin E isso daí Vai resultar Num gráfico Parecido com O gráfico Que nós fizemos Anteriormente Onde a temperatura De saturação Aparece aqui 263,99 Nós temos Os valores Da entalpia De líquido E entalpia Do vapor A linha Que nós Acabamos de determinar A linha do título E com esses valores Nós vamos encontrar 5,1462 Kilojoule Por Kilokelvin Para essa condição Nós temos Outro exemplo Aqui Um exemplo Da temperatura De 300 graus Com uma pressão De 1000 kPa Estou Estimando Que seja Vapor superaquecido Vou conferir Isso aí Na tabela De vapor Superaquecido Para ver Se isso aí Tem coerência Ou não Entrando Com a tabela Na pressão De 1000 kPa A gente vai Encontrar Que a temperatura De saturação É 179,91 E esse valor Aqui está Acima disso Então quer dizer Que ele está Na condição De vapor Superaquecido Com os valores Na temperatura De 300 graus Você consegue Determinar Volume Entalpia E entropia Que é O que nós Precisamos Para poder Fazer a observação No gráfico Levamos isso aí Até o gráfico Temperatura de saturação 179,91 Aqui nós temos A nossa Condição de saturação Para o valor dado Que foi um valor De 300 graus Celsius Projetando Na curva De pressão Que seria Uma curva ali Com o valor De 1 MPa Nós vamos obter Aquele ponto E esse ponto Rebatendo Aqui no eixo Horizontal Nós vamos encontrar O valor Da entalpia De 7,1228 Claro Aqui no gráfico Precisaria ter Elementos De forma Em escala Para você poder Chegar nesses valores Como eu estou Fazendo uma apresentação Mostrando o uso Desses diagramas E a tabela Em conjunto Não é possível A gente fazer isso Mas uma forma Analítica Está sendo colocada Aqui Então Fica a dica aí Se você não está Inscrito no canal Se inscreva no canal Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Ative as notificações Para poder receber Os nossos vídeos Em qualquer disciplina Da engenharia mecânica Até o próximo vídeo